Olá pessoal, eu sou o Luiz Cabral Inácio e este é o Luiz Câmeração no ar na TV O Tempo e na rádio Super Notícia FM. Estamos felizes por aqui com cenário novo, sofazão tá de volta e muitas novidades nessa semana, até um resultado de promoção. Confira agora os filmes que estreiam nesta quinta-feira, dia 6 de julho. Tem o tão esperado Homem-Aranha de Volta ao Lar, o drama nacional Soundtrack, a comédia Perdidos em Paris e a animação As Aventuras do Pequeno Colombo. Estes são os filmes que estreiam em BH e na Grande BH neste fim de semana. Tá no ar, Luiz Câmera, ação! Tem uma estreia sensacional neste fim de semana. Muita gente pensa assim, meu Deus, mais um filme do Spider-Man. Mas não se preocupe, em Homem-Aranha de Volta ao Lar não tem aquele blá 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 de picada de aranha, de contar a história do super-herói. É tudo bem objetivo. O filme foca a adolescência de Peter Parker, justamente depois de ele participar de Capitão América Guerra Civil. Após atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker, vivido por Tom Holland, voltar para casa e para sua vida, que já não é mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre, de Michael Keaton, surge amedrontando a cidade. Eu assisti a esse filme nesta semana e posso te dizer que é bem diferente dos outros. O Homem-Aranha tá bem mais humano e a ligação com os Vingadores deixa toda a história bem mais atrativa. É diversão na certa, vale a dica aí! Continuando com as estreias, Celton Mello e Seu Jorge estão no drama nacional Soundtrack. Decidido a realizar uma exposição de arte, o fotógrafo Chris viaja até uma estação de pesquisa polar para se isolar e tirar selfies que capturem as sensações causadas por uma série de músicas pré-selecionadas. Só que no local ele conhece algumas pessoas e eles descobrem diferentes perspectivas sobre a vida e a arte. Já na comédia Perdidos em Paris, Fiona é uma bibliotecária canadense que recebe uma carta misteriosa de Marta, uma tia distante. Na carta ela pede que a sobrinha viaje imediatamente a Paris, para evitar que seja internada em um asilo. E para fechar, tem a animação As Aventuras do Pequeno Colombo. Ainda crianças, Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo e Mona Lisa participam de uma sociedade secreta e descobrem fatos ignorados pela ciência medieval. Nesse friozão que está fazendo, você não quer sair de casa, né? Então eu estou aqui com as super dicas Netflix para facilitar a sua vida com duas ótimas sugestões de filmes para você curtir a pipoca e o cobertor. O primeiro é uma história curiosa de um homem que se apaixona por uma máquina. No filme Ela, Theodore, vivido por Joaquim Fênix, é um escritor solitário que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu computador. Para sua surpresa, ele acaba se apaixonando pela voz desse programa, dando início a um relacionamento amoroso entre ambos. É um filme bem interessante desses de amores reais em tempos virtuais. Vale a dica aí! A segunda super dica é um filmaço de 2015 que me fez chorar demais na época que eu assisti. Para sempre Alice é uma pérola com atuação incrível de Julianne Moore, o que lhe rendeu o Oscar daquele ano. A doutora Alice Holland é uma renomada professora de linguística. Aos poucos, ela começa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhattan. Daí, ela é diagnosticada com Alzheimer e a doença coloca em prova a força de sua família. Eu fiz um texto emocionante sobre este filme e postei lá no blog luizcameração.com. Lá eu faço uma reflexão sobre a possibilidade de perder este que é o bem mais valioso que temos, a nossa memória. Agora eu tenho uma ótima notícia para os cinco sortudos que participaram da promoção aqui no Luiz Cameração na semana passada. A pergunta era, por que você e seus amigos merecem ganhar ingressos para o cinema? As melhores respostas foram de Diego Moreira, Charles Pierre de Souza Siqueira, Arielle Vieira e Silva, Luana Rocha dos Santos e Marilda Diniz Moreira. Parabéns a todos vocês! As frases vencedoras estão no nosso site www.otempo.com.br Fiquem ligados que em breve teremos mais promoções. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais super dicas de cinema. Tchau, tchau! Spiderman, Spiderman, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches seeds, just like flies, look out, here comes the Spiderman.